Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo A Helmi lançou na China o seu mais novo intermediário que traz um excelente custo-benefício Com suporte a redes móveis 5G e bateria de 5.000 mAh, ele custa cerca de 1.004 reais O Helmi V11 chega com tela de 6,23 polegadas, resolução HD+, aspecto 20x9, painel IPS LCD e a taxa de atualização padrão de 60 Hz Na frontal ainda temos um entalhe em forma de gota que abriga sua câmera para selfie de 8 megapixel Na traseira o aparelho conta com apenas dois sensores O principal possui 13 megapixel e o secundário serve para auxiliar no efeito desfoque de fotos Principalmente no modo retrato e possui 2 megapixel Por dentro temos o processador Dimensity 700 da MediaTek Em conjunto com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno Que pode ser expandido através de um cartão de memória microSD Por fim ainda temos uma bateria de 5.000 mAh de capacidade Com suporte a carregamento rápido de 18 watts Suporte a redes móveis 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e entrada P2 para fones de ouvido E o seu sistema operacional de fábrica é o Android 11 Que roda sob a interface Helm Y Já conhecido e presente nos mais diversos aparelhos da empresa O Helm V11 já está disponível na China nas cores azul, cinza e escuro Pelo valor de 1.199 yuans O que equivale a 1.400 em conversão direta E ainda não há previsão de chegada em outros países Incluindo o Brasil E este foi o vídeo de hoje galera Beleza? Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri